E o quinto carro da nossa lista de hoje, também é um dos que o público sempre comenta aqui no canal como sendo um dos mais bonitos de todos os tempos na Fórmula 1, é o Bravan BT52 da temporada de 1983. O carro que o brasileiro Nelson Piquet conquista o seu segundo título mundial na Fórmula 1. O Bravan BT52 tinha uma aparência bem agressiva, era um novo conceito aplicado nas pistas na época, após o banimento dos carros ASA no regulamento, e a Bravan fez um carro que chamava bastante atenção pelo seu estilo, que parecia uma ponta de flecha ou um dardo, alguns comparam ele até com o design de algum caça, de algum avião de combate. Na minha opinião, ele parece muito com o bico do Jubileu, o corvo do pica-pau. Teve duas versões no decorrer da temporada, no início do ano a base do carro era branca e os detalhes na parte superior eram em azul, como o padrão da Bravan nos anos anteriores. E no decorrer da temporada, logo após o início do ano, passou a utilizar o azul como cor principal e os detalhes em branco. Eles negativaram as cores originais da Bravan, o que na minha opinião acabou deixando o carro bem mais bonito. E na opinião de vocês, qual ficou mais bonito? O branco com os detalhes superiores em azul do início do ano, ou o carro do decorrer do ano azul com os detalhes em branco? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. O Bravan BT52 era impulsionado por um motor BMW, quatro cilindros em linha, foi projetado pelo sul-africano Gordon Murray, outra lenda das pranchetas da Fórmula 1, venceu quatro provas no decorrer da temporada de 83, três provas com o Piquet e uma com o Ricardo Patrese, o italiano que era o segundo piloto da Bravan na temporada, e levou o título mundial de pilotos com o Piquet. Dos carros da nossa lista de hoje, é o único que conquistou o título mundial. Nós somos atores Não preciso convite Vou sair pra ouvir um bom som Uma banda de rock Uma banda de rock Uma banda cual Uma banda de rock Uma banda que era o título mundial de pilotos com o포 Uma banda